Aquele é o avião, a anima meia Bom dia meu irmão e minha irmã, hoje dia 26, quinta-feira e agora eu convido você para que nós possamos acolher a Palavra de Deus em nossas vidas O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos Ficai sabendo que a sua destruição está próxima Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se Os que estiverem no campo não entrem na cidade Pois esses dias são de vingança para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias Pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações E Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer no mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o Filho do homem vindo numa nuvem com grande poder e glória Quando essas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça Porque a vossa libertação está próxima Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem meus irmãos e irmãs O Senhor usa de vários exemplos para pedir que nós estejamos sempre preparados Nós não devemos nos preocupar com as dificuldades, com os problemas, com as coisas que nos fazem sofrer Nem com aqueles fenômenos naturais, terremotos, enchentes Até mesmo grandes sinais que devem aparecer no céu, na terra e no mar Mas sim nós devemos estar preparados Quem procurar a conversão, a mudança de vida Uma vida em oração, procurando fazer a vontade de Deus Vai estar sempre pronto e desejando que este dia aconteça o mais breve possível Assim como São Paulo no final da sua vida comentou Eu o que mais desejo é estar com Deus Porém se ainda é bom que eu fique aqui neste mundo para ajudar uma alma a se salvar Que eu ainda permaneça Então meus irmãos e irmãs Não nos assustemos Não fiquemos preocupados com as dificuldades Sejam elas quais forem que nós tivermos aqui neste mundo Ou que passarmos aqui neste planeta Nesta geração Mas sim, o que devemos nos preocupar É com a nossa conversão Com a nossa mudança de vida Com o nosso estado interior Que realmente o nosso coração esteja voltado para Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E para que nós possamos cada vez mais estar preparados Para a vinda definitiva do Senhor E preparar o nosso coração Para que ali seja o verdadeiro trono O templo de Deus Vamos juntos rezar a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Meu irmão e minha irmã Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Um bom dia Fiquemos em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus